Chega a conta d'água em casa, o cara olha, fala assim, meu Deus do céu, de novo, dobrou esse mês, mas como assim? E aí é o seguinte, olha uma das mensagens aqui, por exemplo, que chegou pra nós aqui. A Kelly Mendes diz assim, boa tarde, já faz cinco meses que a Sanepar está com essa palhaçada. Tenho várias reclamações sobre isso, além do 0800 levar em média uma hora para o atendimento, ainda enrolam o consumidor. E você, está se sentindo enrolado ou não? A Soraya está dizendo assim, sobre a conta d'água. É um absurdo, eu fiquei 20 dias, olha aqui, é isso que eu falo pra você. Fiquei 20 dias viajando, ninguém em casa, e a conta veio mais alta que no mês anterior. Sem contar que vivem cortando a água por N motivos, né? Qualquer coisa corta a água. Obras, precisa? Precisa, claro. Teve gente que, essa mulher que você está vendo aí, estava pagando duzentão, aí recebeu 400 reais pra pagar. Como é que aumenta assim, 100% de um mês pro outro, né? Sem contar que essa conta, por estimativa, dá o que falar, viu? Ah, tem mais aqui, ó. Olá, me chamo Jonathan, sou do Pilarzinho, minha média da conta era 90 reais por mês. O quê? É. O quê? O quê? A conta era... 90. 90. Vem o 680. Essa é a tal da leitura por estimativa? Eles até argumentam que um mês pode vir a mais, outro mês pode vir a menos, mas que no final a média é a mesma. Não é. Não parece ser. Não parece ser, de jeito nenhum. Boa tarde, já são aqui em Piracuara, pagamos 136. Vem uma fatura de 712. O problema não é só em Curitiba. Aí a Sunny Park era que falhemos que é vazamento. Eu sei disso. Eles querem, né? É. É verdade. Eu sei de casos que falaram que era vazamento. O pessoal foi lá, o relógio estava parado. E continuaram insistindo nessa história. A minha conta veio alta também, de 130. Meu Deus do céu. Como é que nós não vamos falar, gente? A gente está falando em dobro, acho que mudamos. De 130 para 570, está falando aqui a Cris. Cris, um abraço para você. Olha o que é isso. A minha conta veio alta também, de 130 para 570. Oi, gente. Tem mais uma? Ah, essa foi a última. Tem aquela que vai separando por etapas. Gente, vamos falar com a Beatriz Frenner? Que ela conversou, inclusive, com pessoas que... Está ficando até doente, né? Não sabe o que vai fazer. Como é que vai pagar a conta? E daqui a pouco, se vierem cortar a água, como é que faz? Fala, Bia. É, Jásson, a moradora aqui, daqui a pouquinho a gente vai mostrar toda a história dela na reportagem. É uma senhora que mora ali, ela, os três filhos e o esposo. Ela não trabalha porque tem que cuidar das crianças, tem um bebê de cinco meses em casa. E é só o esposo que trabalha. Ele é autônomo, montador de imóveis. Aí a família paga todos os meses ali os 170 reais no talão de água. E, de repente, de um mês para o outro, esse valor salta para quase 400 reais. É essa a senhora que conversou com a gente, que passou mal, que ficou o dia inteiro com dor de cabeça, que não sabia o que fazer, porque se viu realmente, está se vendo bastante apurada. Tentou ir buscar, inclusive, o postinho ali de atendimento da Sanepar. Ela me relatou que os funcionários não souberam explicar para ela o que estava acontecendo, simplesmente disseram, o consumo da senhora aumentou, a senhora vai precisar pagar. Só que ela sabe que o consumo dela não aumentou. Para vocês terem ideia, a Val contou para mim que, para economizar, ela usa água da chuva na descarga do banheiro. Junto ali, recolhe a água com os baldinhos quando chove bastante. Ela usa essa água para dar descarga no vaso sanitário e economizar da caixa dela para a conta vir mais barata. E não adiantou, né? Porque, no fim das contas, o que ela percebeu foi isso. O relato, gente, seria um problema entre a origem desse problema, seria uma questão aí entre a Sanepar e a empresa terceirizada, responsável pela leitura dos relógios, que tem aqueles funcionários que vão de casa em casa, fazem a leitura ali do consumo de água dos moradores. Essa empresa não estaria cumprindo com o contrato. A Sanepar abriu um procedimento administrativo, deu prazo para essa empresa se manifestar, se adequar, apresentar defesa. A empresa ainda assim não cumpriu com tudo o que precisava ser feito. A Sanepar rescindiu um contrato e agora firmou um contrato emergencial com outra empresa terceirizada, que aos poucos vai fazendo aí a reposição desses funcionários. Mas o que aconteceu nesse período que ficou sem os funcionários é que a conta foi feita ali de forma, pela estimativa, sem a medição presencial. E aí a gente fica nessa dúvida, sem entender exatamente o que está acontecendo, porque a média parece que não está sendo calculada da forma correta. Os moradores questionam, a gente vai atrás deles e vê agora os detalhes, então, na reportagem, para vocês acompanharem junto comigo o que disse a Val sobre a família dela, sobre a economia e também a direção da Sanepar, que se manifestou, gravou a entrevista com a nossa equipe. Na casa da Valsilene, a economia de água é levada a sério, torneira fechada enquanto lava a louça. Para usar a máquina de lavar roupas, ela aguarda até acumular várias peças e ainda reaproveita a água depois. Tudo para nada sair do orçamento. Aqui moram ela, o esposo e mais três filhos. Eu peguei a água da chuva para jogar no vaso, para poder lavar um banheiro, porque era o jeito que eu estava vendo de poder economizar sempre, porque o meu esposo trabalha por conta. Então, se ele não trabalha hoje, não tem como pagar uma conta amanhã. Eu não trabalho, eu fico em casa já por causa das crianças. Mesmo com tantos cuidados, a última conta de água assustou a Valsilene. R$ 319,55. No mês anterior, o valor era bem mais baixo, R$ 177. O problema começou justamente quando o funcionário que mede o relógio de água parou de ir até a casa dela. E a Sanepar estaria lançando o valor médio de consumo. Sobre isso, a explicação da Sanepar é que quando a conta é cobrada por média, em alguns meses ela pode vir até mais baixa do que o consumo real. E depois, essa cobrança retorna no mês em que a medição for feita presencialmente. É como se o valor extra estivesse compensando aquilo que foi consumido e não foi cobrado em outros meses. E o caso da Valsilene não é o único. As unidades da Sanepar, que são assim espalhadas pelos bairros de Curitiba, ficam sempre movimentadas. Os moradores vindo em busca de explicações. Muitos, por conta do mesmo problema, viram a conta de água aumentar de um mês para o outro, sem explicação. Geralmente são eu e minha filha, né? Mas vinha R$ 220,00 e agora esse mês veio R$ 480,00, imagina, dobrou, né? R$ 480,00 de água, a senhora gastou isso? Não, não gastei, né? Não gastei esse valor. A companhia de saneamento ainda explica que as medições deixaram de ser presenciais, porque precisou rescindir o contrato com a empresa terceirizada, que fazia esse serviço de medição. Nós tivemos um problema com a empresa, que atende principalmente a região sul e a região leste, que ela vinha atendendo a companhia desde 2019, e quando foi agora final de ano de novembro, novembro, dezembro de 2022, ele teve uma perda muito grande de empregados. Isso é uma coisa rara. Você encontra um portão fechado, ou um cão bravo, por exemplo, que te impede de entrar e fazer a leitura. Essa é a exceção. Aqui não, aqui foi um problema exatamente do nosso terceirizado, que falhou. Enfim, e a falha da companhia, porque contratou. O que nós vamos fazer? Regularizando com essa nova empresa como está sendo, nós vamos rever essas contas e nós vamos regularizar as contas de todo mundo. Ninguém vai ser prejudicado, não haverá suspensão dos serviços, e a partir de abril, que abriu daí maio, nós teremos isso tudo regularizado. A média que estava era de 170, 172, a última conta do mês passado veio 177, né? E agora veio essa de 319. E eu não acho justo. Não acho justo porque eu não gastei isso. O problema ainda, segundo toda essa explicação da Sanepal, porque eu conversei com alguns técnicos, é que eles fazem a leitura, como a gente explicou, por estimativa. Em alguns meses, a estimativa acaba sendo mais baixa do que o que a pessoa realmente consumiu. E aí é como se eles fizessem já, só uma cobrança retroativa. Fizessem a medição lá presencial, percebessem que a média ficou abaixo e lançassem tudo de uma vez aí para o morador que não é avisado com antecedência. E ainda por cima, não tem culpa, o consumidor não tem culpa sobre essa falta de funcionários para fazer a medição presencial. Mas no fim das contas, quem está pagando é a população, que está vendo essa conta de água mais que dobrar, em alguns casos, chegando a valores absurdos, de mais de R$ 700,00 em alguns casos, viu, Jasson? Absurdo, absurdo. Teve esse problema com essa empresa terceirizada, diz a Sanepal, pode ter realmente acontecido. Agora ele falou do cachorro, né, que é uma exceção, às vezes um cachorro que atrapalha. Aqui nós tivemos o caso de uma colaboradora, colega nossa aqui, que não chegou a conta para ela, ela foi ver que, né, estava anotado lá que não tinha feito a leitura, porque tinha cachorro no terreno. Ela nem cachorro não tem, né? Então, ó, não fizeram a leitura, né? Posso falar o nome? É a Lubani, né, pronto, falei. Aí, ó, a Luana disse assim, ó, não tem o cachorro, e não fizeram a leitura, falaram que foi por causa do cachorro. Ela foi descobrir por que não tinha feito a leitura, falaram que era o cachorro, mas ela não tem cachorro. Ô, Bia, o Dirceu Chaves Júnior, aqui do Pilagim, diz assim, esses valores da Sanepar não tem critério, e lógicas e agressivas, diz o Dirceu Chaves Júnior, aqui do Pilarzinho. É, eu, doutora Marcia, eu estava pensando aqui, e aí até eu fui dar uma pesquisada, se não era o caso do Ministério Público entrar nessa história. Consumidor. Aqui, sabe por quê? Porque é o seguinte, eu até fui pesquisar lá, e aí me chamou a atenção isso aqui, ó, Ministério Público, né, a promotoria do consumidor, será que não poderia entrar nessa história? E aí eu fui ver lá, a atuação do Ministério Público em relação a esse caso, né, a atuação da promotoria do consumidor. Diz assim, em relação à defesa dos direitos do consumidor, o Ministério Público atua quando um conjunto de pessoas é atingido por uma mesma situação, no caso de muitos. Certíssimo. Quase muitos. Ou seja, quando uma coletividade é vítima de uma prática comercial ou de uma empresa fornecedora de bens ou serviços em áreas como alimentação, lazer, bancos, consórcios, telefonia, TV por assinatura, planos de saúde, internet, transportes públicos, comércio e serviço em geral. O trabalho realizado pelos promotores de justiça que atuam na área procura acessar práticas que possam causar prejuízos a interesses coletivos, difusos ou individuais homogêneos do consumidor, como situações que envolvem propaganda enganosa e tal, e tal, e tal. Isso aqui está lá no site do Ministério Público do Paraná, doutor. Porque está na lei também. Está lá no site. Então, acho que a gente podia provocar aqui, o Ministério Público, para quem sabe entrar nessa briga junto com a gente, com a coletividade. É, talvez perguntasse se eles já tinham conhecimento disso e se, em razão desse conhecimento, já fizeram pelo menos um pedido de informação, né, junto à Sanepar, para entender essa métrica de que, do nada, você viu valores absurdos ali, né, que não é nem o dobro, é três, quatro, cinco vezes mais do que a pessoa consumia antes. E, como você disse, não é o problema de uma pessoa, é o problema de um coletivo que está sendo, realmente, está em prejuízo. Então, você explica esse negócio, quer dizer, como é que funcionou isso? Quer dizer, vocês não fizeram medição nenhuma e agora resolveram cobrar todos os atrasados? Então, me façam a explicação desses atrasados. Nem isso fizeram, né? Pois é, e aí você fica com as mãos atadas. A Marlene Mendes, boa tarde, eu também levei um susto de 40... O problema é que não é uma, assim, uma... Esses números, né? Presta atenção, não é um erro, não sei se é erro, não posso dizer que é erro, mas não vou... Não é uma conta de 50, que no outro mês veio 60. Aqui, no caso da Marlene Mendes, ela diz assim... Boa tarde, eu também levei um susto. De 43 foi para 296. Está vendo? Não é uma conta de 50 que vai para 70, que vai para 80. Não, uma conta de 43 que foi para 296, quase 300 reais. Tá? E aí, você vai fazer o quê? Ô, Bia, a Prefeitura, não, a Sanepar, inclusive, em nota, disse que já regularizou 65% dos casos. E o restante, como será que fica? Eles disseram que isso vai acontecer de forma gradual, que a empresa nova, né, essa terceirizada, entrou há poucas semanas e já conseguiu regularizar em torno de 65% e que, em breve, com as novas contratações que devem ser feitas, toda a medição vai voltar a ser presencial. Só não acontece de forma presencial quando tem algum problema muito específico envolvendo essa questão de, ah, é um animal solto ou portão trancado e o serviço ali, o agente não teve acesso ao relógio. E somente nesses casos vai voltar a ser tolerada essa, desculpe, essa medição de forma simultânea, sim, levando em consideração a média e o histórico de consumo dos moradores. Mas o problema que fica mesmo, já, só é saber quem já recebeu a fatura. O que vai acontecer, né, se vai precisar pagar esse valor parcelando ou renegociando, ou se, de fato, vai ser feito o cálculo correto de quanto cada um consumiu, de quanto cada um gastou, né? A gente segue acompanhando essa história. Eu quero dizer só o seguinte para você. O Balanço Geral está sempre de um lado. Na verdade, do lado do povo. As pessoas que sofrem com algumas situações que realmente são inaceitáveis. Inaceitáveis, tá? Vimos aqui, ó, gente, a Cleise Mara dizendo assim, Oi, me chamo Cleise Mara, moro em Almirante Tamandaré. É Curitiba e região metropolitana. Pagamos R$ 250,00 por mês. A conta veio para pagar. Olha aqui, doutor, é isso que eu falo que não é uma... Um aumento, né? De R$ 250,00 para R$ 300,00, para R$ 350,00. Não, de R$ 250,00, que a Cleise Mara estava pagando na conta d'água, veio agora R$ 894,94. R$ 894,00. Fecha aqui, pode fechar aqui. Quem que fecha aqui? Paulinho, ou... Vem cá, banho. Fecha aqui, ó. Ó, aqui. Vem aqui. Isso, aqui, ó. De R$ 250,00, a conta foi para R$ 894,94. Se fosse liberado no Brasil, né? Se fosse permitido, eu ia dizer que poderia jogar o bicho. Né? Mas não pode, é contravenção. Tá? Ok? Mas, ó, aqui, ó. De R$ 250,00 foi para R$ 894,94. Vai dizer o quê, doutora? Porque a pessoa acertar isso e acertar pró-consumidor, e não o contrário, né? O Edson. Tá aqui. São José. Boa tarde, Jasson. Tá vendo? Isso que eu falo. Em todo lugar. Já falamos de Pilaquara, já falamos de São José. Agora vamos falar de São José. Já falamos de Aminete da Mandaré, de Pilaquara. Boa tarde, Jasson. Mora em São José dos Pinhais. Mora em um condomínio. E normalmente vem R$ 650,00. E em janeiro... Isso que eu tô falando. Desculpa, essa risada é uma risada de nervosismo, viu? Porque eu fico irritado com esse tipo de coisa. Sabe? Eu fico irritado. Aqui, ó, de R$ 650,00 em janeiro, o condomínio veio R$ 2,400,00, cara. Não dobrou, doutora Marcia. Vamos dizer que, ah, o calor, né? O pessoal tomou mais banho, sei lá o que foi. Viesse R$ 1.300,00 pra dobrar a conta. Não, não dobrou. Quase quatro vezes mais. Mês passado, tem aqui a Rosana. Mês passado, pagamos R$ 90,00 de água. E esse mês veio R$ 409,00. Deixaram o aviso pra vir vazamento. É sempre a mesma coisa. Tem vazamento. Olha o vazamento. Aí você contrata. Vou contar também. Eu contratei. Contratei gente pra ver se tinha vazamento lá em casa? Não tinha. Estamos resolvendo a situação lá também. Mas não quero falar da minha situação. Vamos falar da situação das pessoas aqui que precisam resolver. E são situações abusivas, né? Eu diria que isso aqui é abusivo. Já se falou da sua situação, é porque acontece com todo mundo, inclusive com você. Não há exceção, né? Mas a minha eu não vou trazer aqui porque eu não acho justo. Sim, sim, mas acontece com todo mundo, né? Que estão realmente enfrentando esse problema aí. Que é um absurdo, gente. É um absurdo o que essas pessoas estão vivendo. Nós vamos continuar nesse caso, vamos continuar acompanhando. E você continua participando, avisando. Diminuiu a conta, não diminuiu? A Sanepay resolveu, não resolveu? Ó, Jasson, é o seguinte. Aqui no meu bairro não resolveram nada. Nós vamos voltar lá, tá? Nós vamos voltar lá.